A Nova Pós da Unisinos é todo um projeto de todos os cursos de formação profissional e executiva onde a universidade buscou tanto a reformulação de parte dos seus cursos como a criação de 21 novos cursos de Lato Senso. A universidade trabalhou muito forte em três pilares fundamentais que é a questão da excelência, entende-se excelência, a Unisinos como a melhor universidade privada do sul do Brasil. Um outro pilar é voltado à questão de inovação. Nós buscamos nesses cursos trazer temas atuais, temas relevantes e, além de tudo, uma completa reformulação na forma de se fazer formação profissional. Um outro ponto importante é toda a questão da flexibilidade. Hoje, para todas aquelas pessoas que buscam uma formação em nível de Lato Senso, em nível de pós-graduação, são profissionais que são atarefados, têm uma agenda, muitas vezes, difícil de colocar um nível de estudo no seu dia a dia. Então, essa flexibilidade permite com que o aluno tenha aulas semanais, quinzenais ou até mesmo imersões mensais, conforme o seu tipo de conveniência. A universidade, quando a gente fala em pós-graduação, nós temos um verdadeiro ecossistema aqui de cursos e possibilidades. Os alunos, eles podem entrar desde uma especialização avançando para cursos, seja de MBAs, LLMs, MBS. Após isso, nós temos um grupo de cursos novos que a Unicino está lançando, que são MBAs e LLMs, premium, que a gente chama, para aqueles profissionais mais sênior. Após isso, nós temos tantos mestrados profissionais para aqueles interessados que buscam uma formação mais profissional e temos também os mestrados acadêmicos para aqueles alunos que buscam uma trajetória mais acadêmica e de pesquisa. Após isso, nós temos os doutorados para aqueles que estão caminhando na ponta da pirâmide. Uma boa receita de cursos de especializações ou MBAs é aqueles que trazem no seu corpo docente um profissional com uma formação muito forte do ponto de vista de experiência profissional, mas também um docente, um professor com uma profundidade na formação acadêmica. E isso na Unicinos, por ser uma universidade que tem uma forte relação com a indústria, parque tecnológico, institutos tecnológicos, uma carteira de projetos muito forte, faz com que a gente tenha esse perfil de professor. A gente buscou aqui na universidade é que esses cursos também de especializações de MBAs, mesmo sendo cursos mais curtos em relação ao mestrado e doutorado, mas que tenham o mesmo nível de profundidade de excelência, para que os alunos que venham fazer esse curso, eles não fiquem somente na superficialidade, que eles consigam aprofundar conceitos, teorias e que isso realmente vai fazer a diferença lá nas suas organizações. E por isso que até o tema dessa campanha é mais do que saber como, saber por quê. Mais do que saber fazer, é saber por que fazer. Aí a gente está colocando um nível de excelência muito forte nos nossos cursos de formação profissional e executiva aqui na universidade.